Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal Hoje estou indo para a Campina Grande Vamos lá comigo? O que é que eu estou indo para a Campina Grande? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. né e aproveitando também comprei umas rosas para mim fazer uma arte em breve vocês vão ver em vídeo só pronto pessoal foi isso a minha viagem hoje a campina foi a fim de comprar essas coisas papel e a tinta que era mais interessado aí aproveitei também comprei as caixas de acrílico e esses jarrinho espero que vocês gostem quem não for inscrito no meu canal se inscreva e até o próximo vídeo tá certo beijo